É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos permitida, se houver compatibilidade de horários, e observado o disposto no § 1º do art. 24, I – a de dois cargos de professor, II – a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, III – a de dois cargos em empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Art. 26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. II – investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. III – investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. V – para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Art. 27. A despesa com o pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título por órgão ou entidade da administração direta ou indireta, de vista ficam condicionados a I – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008 II – autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. § 2º Decorrido o prazo estabelecido em lei, para adaptação aos parâmetros por ela previstos serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos Municípios que não observarem os limites legalmente estabelecidos. § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos, com base neste artigo, dentro do prazo fixado na lei complementar referida no caput, o Estado adotará as seguintes providências sucessivamente. I – redução de pelo menos 21% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. § 2º Dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional que conte menos de três anos de efetivo exercício no Estado. § 3º Dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho na forma da lei. Art. 28. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento comportador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Art. 29. Os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 30. O Estado instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados por seus poderes, com finalidade de participar da formulação da Política de Pessoal. § 1º A Política de Pessoal obedecerá as seguintes diretrizes. § 1º Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. § 2º Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. § 3º Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. § 4º Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento da carreira. § 5º § 5º Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho. § 2º § 5º Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. § 3º Para provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. § 4º Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação serão aplicados no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, de treinamento e desenvolvimento, de modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade nos termos da lei. § 5º O Estado instituirá planos de carreira para os servidores da administração direta das autarquias e das fundações públicas. § 6º O Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos, um dos requisitos para promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados. Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público-civil da administração pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. § 1º A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o caput deste artigo, o qual não se incorporará em nenhuma hipótese aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira no Estado. § 2º O adicional de desempenho será pago mensalmente em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. § 3º Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. § 4º Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento . § 5º A avaliação do desempenho dos integrantes da Polícia Civil para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras obedecerá a regras especiais. § 6º Fica assegurado ao servidor público civil o direito a... § 6º I Assistência e Previdências Sociais, extensivas ao cujo ou companheiro e aos dependentes. § 2º Assistência gratuita em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade. § 3º A adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. § 5º A adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas . Obrigado.